Esperar por quê? Se sei que não tem Esperar por quê? Se amor não me tem Quando a noite vem E tudo é luar À espera de alguém Me ponho a chorar Esquecer eu vou De quem não me quer E em mim talvez Nem pense sequer Esperar por quê? Se amor não me tem Eu vencer Esperar por quê? Se sei que não vê Eu vencer Eu vencer Eu vencer Eu vencer Eu vencer Eu vencer De quem não me quer Me esquecer eu vou Nem pense sequer Esperar porque Se amor não me tem Eu vencei Esperar porque Se sei que não vê